Eu bem estou de regresso Antes do dia marcado Porque sentia lá no meio Meu coração sufocado A paixão formou carreira E eu não pude atravessar Pensando em seus carinhos Saudade me fez voltar Com você no pensamento Mas a saudade aumentava As flores que eu avistava Teu rosto representava As nuvens formavam coroa E o cor do céu coloria Toma as curvas do seu corpo Mas a saudade crescia A noite veio chegando O dia que me disse adeus Em cada estrela que ouvia O brilho dos olhos seus A brisa da madrugada E trazia sua voz Aumentando a lembrança Do amor Eu bem estou novamente A noite aquecido Aquecido seu calor Sentindo a felicidade Licença do nosso amor Licença do nosso amor Esperando o seu perfume Eles querem adorme Eles querem adormecer Nosso amor não vai ter fim Enquanto a gente viver A noite 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 a noite